São cinco e meia da manhã. A gente vai dar conselhos amorosos. São cinco e meia da manhã. Como é que a gente vai dar bom? O cara trouxe um telefone porque ele já tá esperando o vizinho aparecer. Mas eu já falei com o Caio, já sei que eu vou fazer esse vizinho aparecer pra tretar. Tava matando no outro dia, eu descobri a maneira ideal de acabar com qualquer conflito. Se você arrumou uma treta no trânsito, alguma parada, qualquer conflito que você terminou sabe como. Assim, ô meu irmão, tá querendo brigar? Deixa eu chupar teu peru aí então. Música Olá pessoas! Cê tá bom? Eu sou o Damiane e eu tô aqui com o meu amigo Bumbum Valente, só mesmo né? Tô aqui com o Bumbum Valente e com o Caio. Como alguns de vocês sabem, outros não talvez, não sei quem sabe. Tem um grupo no Facebook do Damianizano né? Onde a gente interage, a gente fala de cu e outras coisas mais. O que foi? Apareceu ali, não sei quem tá te seguindo. Ah, bom, tu tá me seguindo irmão. Caralho, lembra do Tarso Cadore? Na novela? Que que cê tá falando? Que, que, que novela? Ah, vai, vai, vai. Era o cara que ficava falando, tava me seguindo. Que ele era, ele era loucão. Era o Bruno da Graça que fazia ele. Ah, sim. Sabe o que eu não lembro? É que eu não vejo novela. Enfim, tá rolando o vídeo do Damianizano Conselheiro. Aeee. Guilherme Calça. Eu gostei do nome daí. Guilherme Calça. É verdade esse nome, Guilherme? Desculpa. Guilherme, esse nome é verdade? Deixa eu ver essa cara. Eu uso camisa, o Guilherme Calça. Caralho, ninguém vai ver agora o primeiro assassinato de um fidget espino. Eu prefiro as drogarias de raia, o Caio Pacheco. Eu vou me matar, gente. Eu vou engolir esse fidget espino girando aqui. Adeus, mundo. Como eu faço para não acabar com a vida de quem eu amo se eu começar a namorar a Mariana? Peraí, peraí. Como eu faço para não acabar com a vida de quem eu amo se eu começar a namorar a Mariana? Se quiser falar meu nome todo, vai que ela descobre por um cara foda sobre... Caralho, você não fez sentido nenhum, mané. Tem uma Mariana que eu adicionei do grupo. Ela vem ver... não, melhor eu não falar. Eu terminei com minha ex, a Vá. Faz um ano e cinco meses. Ainda amo ela. E o Caio já me disse o que fazer, mas foda-se. Caralho, mané, cagou para tu. O que tu falou para ele fazer? Eu falei para arrumar a outra, mano. Não, eu dou uma duas, mano. O que é que fazia, mano? Ele está um ano e cinco meses e não deu nada certo. Então, ele tem que arrumar a outra. Broda, você está um ano e cinco meses. Você está contando o tempo que faz que você terminou com a sua ex. Ou seja, ele está um ano e cinco meses parado na vida por causa da idade. Ah, para com isso. Aí ele deve estar com um outro dano nesse momento que ele está escrevendo os comentários. Então, vai comer mais que alguns meses. E aí, man... Eu guano no Brasil. O Kekê é fraco. Eu tenho um chá quente e vou tacar na sua cara. The Manes, estou me apaixonando por uma guria, mas tenho medo de me foder pela segunda vez. a vida a gente está tentando ser mais racional a gente está aqui para se foder que que pensa comigo o não você já tem vamos batalhar por esse sim meu irmão chega lá e fala para mim que você gosta dela é isso aí ela chegar que não quer a vida continua tem um monte de gente aí no mundo para te amar sempre tem um sapato velho um peço tá bom vou falar de maneira agora eu sei que você vai ter por aí uma garota que acerta para você eu falei que gostava da menina pelo face e pediu ela para namorar comigo ela mostrou toda a conversa para minha irmã e para a mãe dela e estou de caixinha o pedrinho o pedrinho o pedrinho vamos começar cortando esse cabelo pedrinho 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 é louco pedrinho é menino novo pedrinho vamos começar vamos lá pedrinho vamos começar pelo seguinte é que você é um menino novo nesse período vamos aprender agora né como é que funciona você não pede uma pessoa em namoro pelo fez você não seja um sunga na bunda pedrinho sabe que é um sunga na bunda é um sunga na bunda é quando o moleque vai nadar e ele levanta assim do mar aí tá com aquela sunga encravada na bunda assim apaga mó micão aí todo mundo ficou linda assim lá na bunda não pede a menina para namorar pelo face você faz as coisas pessoalmente por mais difícil que seja poder ajudar a mulher que não está sendo perdido fez fez a obra que não tem que ter uma roupa e não devem dar uma roupa e não há algo maluco assim tu faz caio ainda certo na porta mas você manda foto de piru piru é bonito mas eu sou designer eu mando Eu sou designer meu, o pau é lindo. O maluco é de Tupau, mano. Não, não tem edição não, acho que não. Imagina esse moleque, esse moleque cortando pentelho. Ele tem que pegar uma régua, tá ligado? Ele entra no banheiro com a gente usando uma régua. Ele não tem fila, ele faz photoshop só pra foto. Ah, você tá zoando? Não, lógico que não, não tem photoshop. Ô Caio, para. Galera, seguinte, peru, pênis é feio. Chega. Caralho, o Caio bota no photoshop uma boquinha feliz. Independente de ser menino. Uma vez eu mandei pra menina, botou bracinho assim. Palavras não passam, não dá pra entender. Galera, não manda foto de pau, não manda foto de pau. Ô sério, eu odeio pau, mano. Se eu pudesse, eu não encostava nem no meu. Eu odeio muito pau. Eu não gosto de pau, eu acho feio, mano. Estou amando uma menina, ela diz que me ama, mas ama todo mundo. Fica com ela, pô. Ô mano, se ela diz que te ama, fica com ela. Mas aí é foda, né? É que tem gente que fala que eu te amo como se fosse bom dia. É uma merda isso. Foda isso. Paulo Nunes, da Menes, como chegar naquela novinha maravilhosa e puxar assunto sem nem conhecer ela antes? Então você chega nela e fala oi. Foi disso. Uma coisa que as pessoas subestimam muito hoje em dia são elogios. Tu quer ver a menina ficar bolada assim, botinha bolada, é tu reparar uma parada que nenhum cara, nenhum cara falaria. Tipo, chegar pra ela e falar assim, pô, tu manda benzão no lolzinho. Caralho, mano. Tem muito cara que falaria isso. Chegar pra menina e falar assim, não fui dando a minha len. Você quer fazer o vídeo? Você quer gravar? Qual foi, mano? Quer o seu canal, Caiozão? É que eu tô tentando falar aqui, né? Não, agora eu não quero mais falar. Nossa. Pô, manda a dica pro cara, mano. Tentei falar, mano. É porque eu realmente esqueci, ele me interrompeu duas mesmo. Chegar na mina e falar algo que nenhum outro cara repararia. Chega pra ela e fala, oh, a minha mó bonita. Aí eu achei que tu é gay, porra. Chegar vai falar da unha da mina. Mas aí que tá. Ela vai ficar confusa. Isso é bom aonde? Isso é bom. Aonde que isso não é bom? A mina pensar que tu é gay é mó. Aí tu vira o amigo gay que ela quer. Toda menina que é um amigo gay. Aí tu vira o amigo gay que ela queria. E aí ela vai gostar muito de você. E aí ela começa te abraçar e não sei o que. Aquele negócio todo. Aquela amizade muito carinhosa. Aí um dia, chega e fala pra ela. Eu... Queria confessar pra você que... Cresceu um sentimento dentro de mim e eu acabei me apaixonando por você e... Eu não sei. É estranho. Eu nunca senti isso por alguém igual a você. Aí tipo, o que você tá falando, na verdade, é que ela é única pra você e pá. Não sei o que lá. Mas na cabeça dela tá assim, caralho, maluco é gay. Virou macho. Ele virou macho. Puta que pariu, eu sou muito gostosa. Mas... Aí... Aí ela fica assim, vou ficar com esse maluco, vou converter ele. Mas sabe onde que isso dá certo? Aonde? No filme do Aston Kutcher com a Tara Raid. Caralho, tu falou que eu sou gay falando da unha? Meu irmão. Oh, oh, adoro. Tu falou Aston Kutcher de Tara Raid em comédia romântica. O cara sabe o elenco de comédia romântica. Mas esse filme é muito maneiro. Você vai fazer isso e no final ela vai olhar pra você e vai falar assim, desculpa, mas eu só te vejo com um amigo e tô ficando com outro cara. Pô, mano, tu tá num canal que 50% dele é game, tá ligado? Cê tá perguntando como chegar em mulher. A gente nunca chegou em mulher. É. O que fazer com a minha família são evangélicos e você é ateu. A sua falta de crença não deve nunca interferir na crença dos outros, assim como a crença dos outros não deve nunca interferir na sua falta de crença. Caralho, isso foi muito lindo. Porque opinião... É que nem cu. Tem uns que são mais bonito que os outros? Não. Cada um tem o seu e alguns gostam de dar. E de alguns sai mais merda. Exato. Pepino. Pepino... Mano, então o nome é Pepino Aumento? Não. O nome dele não é Pepino Aumento. Vou abrir aqui o teu Facebook. Unicórnio. Piorou. Sem dúvida é Pepino. Mano, teu nome é Pepino e o cabelo é verde? O apelido dele é Unicórnio. Você não prestou atenção nisso. Abre o perfil dele. Unicórnio. Tem menos uma garota está em uma vontade imensa de me abraçar. Mas nós moramos longe um do outro e não temos dinheiro para passagens. Como eu faço para nos encontrarmos? Arranjo um emprego. Now the world don't move. Agora, mano, se você vai arranjar um emprego para ganhar dinheiro, para viajar, para dar um abraço na mina... Para abraçar. Mano, manda um gif. É. Manda um emoji. Abraçar. Abraçar o caralho. Quer beijar na boca intensamente e morder um pescoço e fazer amor. Enfiar um pepino. Quer fazer amor gostoso dentro dela. Para de mentir. PQ sempre falar que homem nunca presta. Primeiro vamos aprender a escrever. Mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Porque homem não presta mesmo, mano. A gente é um bando de saco de bosta mesmo que só pensa putaria. E a gente demora. Tipo, eu tenho 28 anos. E eu tenho a mesma maturidade que uma mulher de 22, eu acho. Que teve uma criação decente e enfim. Fudeu. Porque as vezes é meio foda. Pô, tu tem 14 anos. Cala a boca. Mariana Schiavone. Meu creche já me notou. Não preciso de conselho. Obrigado. É. Essa é a Mariana do rolê lá. Será? Caralho. Creche Pacheco já me notou. Você é o creche? Tu roubou a mina do cara.